E ae, fuck do momento, aquele pick, aquelas coisas, mena Tipo qual, tipo qual, tipo qual, tipo qual Puta que pariu, puta que pariu DJ Kina passou em tu envio Pra lançar um pela, tipo playpage Vai, faz acontecer, pra lançar um pela, tipo playpage Vai, faz acontecer Na tua buceta eu vou meter, no teu bucetão eu vou meter Na tua direção eu vou meter, vou meter Vai, bora Putaria na favela O trapique vai mandar Se tu ajoelhou, tu vai ter que me mamar E se não mamar, no cuzinho eu vou botar E se não mamar, no cuzinho eu vou botar Mas tá com medo, pirói? Tá com medo, pirói? Eu não vou botar na chota se tu garante que mama Tá com medo, pirói? Tá com medo, pirói? Eu não vou botar no cu se tu garante que mama Eu não vou botar no cu se tu garante que mama Eu não vou botar no cu se tu garante que mama Mas quem vou vencer esse baile, hoje eu tô embrasadinho Quem vou vencer esse baile é MC Que embrasadinho, toma cuidado, tá? Vou passar o serão fininho, toma cuidado, tá? Vou passar o serão fininho Hombre, 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 com essa hand em mim Hombre, 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 com essa hand em mim Hombre, 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 com essa hand em mim Hombre, hombre, com essa hand em mim O DJ Gui não é terrorista, mulher Vira bundinha, foscri O DJ Guina é terrorista, mulher Vira bundinha, pus-cri Vira bundinha, pus-cri Tipo qual? Tipo qual? Tipo qual? Tipo qual? Puta que pariu Puta que pariu DJ Guina passou e tu envio O DJ Guina, óh que o trai em fora 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 É realidade, é realidade